Então vamos lá? Bom, a Selic não para de subir, né? E com isso, o Sardinhas aqui do canal tem me perguntado frequentemente, Raul, e aí, cara, quanto que renderia aí 10 mil investidos no Tesouro Selic, né? Ou quanto que renderia 50 mil no Tesouro Selic? Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa conta de algumas maneiras diferentes, né? E eu fiquei extremamente feliz por a gente não ficar discutindo só renda variável. É sempre muito ruim a gente ficar com metade da conversa, né? Os investimentos de renda variável e renda fixa, eles são complementares. Mas antes de começar isso aqui, a gente precisa dar aquele recado extremamente importante. Se você está migrando pra renda fixa porque a Bolsa está em queda, isso é uma tremenda de uma tolice, de verdade. Não tem como eu usar outra palavra, né? Adoraria poder ser mais político aqui, mas é que realmente não tem jeito. É uma ideia ruim, é uma ideia estúpida. Porque quando a Bolsa de Valor está nos momentos de queda ali, é nesse exato momento em que você deve procurar focar o seu capital ali. Porque nesse momento você consegue comprar a mesma ação que você estava comprando um tempo atrás por um preço mais baixo. Ou seja, você melhora a quantidade, o percentual que você tem daquele negócio ali. Então, peça bastante atenção nisso, né? Pra você não cair no conto do mão de alface, né, cara? O cara compra na alta, vende no fundo. Você vai sempre perder dinheiro assim. Ah, a Bolsa estava a 110 mil pontos, está na hora de Bolsa. Está a 150 mil pontos, está na hora de Bolsa. Ah, agora está a 100. Putz, agora eu vou vender porque não está legal. É a pior ideia do mundo, né? Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Já deixa aquele like na confiança. E agora aqui, se você não é ainda o Sardinha Raiz, né? Chegou agora no canal, está vendo esse maluco falando essas groselhas e tal. Não precisa deixar seu like ainda, só se o vídeo te ajudar de alguma forma. Quando o vídeo te agregar um conhecimento que você não sabia, você dá aquele like ali. Porque aí eu sei que valeu a pena mesmo que você não dê um like à revelia, né? E outra coisa que você pode fazer, se você quiser se inscrever no canal, é de graça, você não vai pagar nada para isso. E você dá aquela fortalecida na firma aí. A gente está quase chegando em 10 milhões de inscritos, né? Faltam apenas 9.700 e alguma coisa, 9.753.000, pouquinho, né? A gente está na beirola aí de chegar em 10 milhões e ser o maior canal de Bolsa de Valores do planeta. Está muito próximo. Então aqui a gente tem que ir direto para as contas, né? Para a gente não ficar enrolando, porque vai ser um videozinho meio explicativo. Não tem como fazer essa conta sem explicar muita coisa. É importante lembrar que o Tesouro Selic é aquele programa do governo federal, já expliquei algumas vezes como funciona, e que ele, apesar de ser um investimento de renda fixa, ele é pós-fixado. Quando a gente fala renda fixa, dá a sensação de que vai ficar 10% a vida inteira, ou 7% a vida inteira. E aí seria muito fácil pegar um calculador aqui de juros compostos, abrir e fazer o cálculo, né? Quanto rende o Tesouro Selic em 10 anos, em 5 anos, em 3 anos? Só que não dá para fazer assim. Quando a gente fala da renda fixa pós-fixada, normalmente ela é atrelada a uma taxa, normalmente não, 100% dos casos ela é atrelada a uma taxa que oscila ali, ou a cada alguns meses, ou até diariamente, né? Então é uma renda fixa, o Tesouro Selic é uma renda fixa aqui pós-fixada, tá? E eu já expliquei aqui como é que funciona a diferença entre pós-fixada e pré-fixada. Se você quiser ver o vídeo que está aqui em cima, eu já expliquei lá, está bem explicado mesmo, não vale a pena ficar me repetindo aqui, senão o vídeo fica muito chato. A gente vai aqui então para a decisão logo. Se o título é pós-fixado, o que a gente pode fazer? E aí tem um monte de gente que fala assim, Raul, o que a gente deveria pegar aqui é jogar 5 anos para trás, por exemplo. Se a gente quer simular 3 anos, 5 anos para frente, a gente joga 5 anos para trás e a gente fica sabendo quanto que é a média. Bom, eu acho essa ideia... Mas é a melhor que a gente tem, né? Então eu peguei aqui, no dia 1 do 12 de 2016, a Selic estava 13,75%. Estava muito bom, né? Paraíso do rentismo aí. Já no dia 7 do 12 de 2017, a gente tinha ela com 7%. Em 2018 ali, em novembro, um pouquinho antes, né? A gente tinha ela em 6,50%. Em 2019 ali, no 12 do 12 de 2019, a gente tinha ela em 4,50%. Em 29 do 10 de 2020, a gente tinha ela em 2%, caiu bastante. Em 2021 agora, a gente está com ela nesse exato momento em 7,75%. Se a gente somar isso e dividir pelo número de anos que a gente fez aqui a conta, a gente chegaria em 8,3% ao ano. E aí seria muito fácil a gente fazer a conta, né? Se a Selic, o Tesouro Selic, renderia 8,3% ao ano, o que é uma verdade que não se concretiza, no exato momento ele está rendendo 7,75%. E a previsão é de que ele aumente 1% esse ano ainda, ou seja, vai para 8,50%. A gente pode dizer aqui, então, se isso aqui fosse realista, né? Vem aqui no Investidor Sardinha, coloquei lá a calculadora que vocês me imploravam, né? Então vem aqui em calculadoras, juros compostos, né? Vamos lá, vamos definir então 10 mil reais, né? Colocando aqui nessa conta. Sem nenhum aporte mensal, você pode colocar aqui, considerar um aporte mensal e blá, blá, blá. Aqui eu não vou considerar nenhum aporte mensal. A gente coloca aqui 8,3%, né? E a gente tem esse período. Durante 3 anos, vamos colocar aqui, ou durante, sei lá, quanto tempo eu peguei ali? Eu peguei desde 2 anos, vamos 5 anos para a gente ver aqui. E a gente sabe, aqui tem que pôr o zero, porque senão ele quer considerar o aporte mensal, né? E aqui a gente calcula, e aqui ele sabe que lá no final, né? A gente teria 14.898,49 reais em 5 anos. Ou seja, a gente ganharia 4.898,49 reais de juros, né? Em um ano, para as pessoas que querem fazer a conta aí, a gente teria aí 830 reais. Só que a gente já sabe que no ano que vem, provavelmente, a Selic já começa de 8,5. Então, você poderia botar aqui, em um ano, 850 reais, colocando 10 mil, né? Se for colocar 20 mil, ah, vai dar 1.700. Pode botar 8,3 de novo, né? Para a gente ver aqui. Se for colocar 20 mil, né? 50 mil, você pode colocar aí e fazer suas diversas simulações, né? Usando esse número, usando essa calculadora aí. É, essa calculadora não funciona para calcular tesouro Selic especificamente, né? Ela é calculadora de juros compostos. Você pode definir qualquer taxa anual aí de rentabilidade, um CDB, alguma coisa, e colocar quanto você vai obter lá no final. Isso aqui é uma mão na roda, né? Vocês me pediam bastante, eu liberei lá para vocês. Então, Raul, mas será que isso aqui vai funcionar? A gente vai ter uma média aproximada? Olha, eu, Raul, acredito que isso aqui, a chance, né? Dessa média aqui dar certinho no futuro é zero, porque isso pode modificar. O que modifica Selic é a inflação. A Selic, a taxa básica de juros, como a gente pode chamar ela, ela é o principal mecanismo do governo federal para controlar a inflação. Então, quando o preço dos alimentos começa a subir demais, o preço das coisas do dia a dia, né? O IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, começa a aumentar loucamente, a tendência é que o governo federal suba a taxa Selic para poder jogar a inflação para baixo, diminuindo a oferta de dinheiro no mercado, aumentando a taxa de juros nos empréstimos, as pessoas gastam menos dinheiro. Com a menor demanda e a oferta ficando estável ali, a gente tem uma tendência a ver o preço das coisas novamente diminuindo, né? Porque tem uma demanda menor e a oferta de produtos continua idêntica, a gente vê os preços caindo, né? Se a oferta aumenta demasiadamente também, ou seja, a produção recorde de soja, por exemplo, diminui o preço da soja, porque tem muita gente vendendo soja. Então, é assim a lei básica de mercado, oferta e demanda. E quando a gente fala disso aqui, a gente está ignorando que são cenários completamente diferentes. 2016 era um cenário, 2021 é outro cenário, né? A gente tinha um cenário ali de 13,75% da taxa de juros, a gente chegou a 2% em 2020, a inflação começou a subir demais, o governo federal foi lá e aumentou a taxa Selic. Agora, o governo federal acabou de aumentar essa taxa Selic para 7,75% e a inflação ainda não deu o sossego. Então, ele deve subir mais um pouquinho ainda para 8,5% aí, que não é um pouquinho, é quase 1%, né? Está subindo rápido para poder regular essa inflação. Só que a gente tem que se lembrar que ano que vem é ano de eleição para governo e é ano de eleição para a presidência da república. Como todo bom político, os políticos querem, né? Nesse momento, popularidade. O que tem a ver com popularidade? Fala pra mim. Dinheiro, né? Tacar dinheiro na economia. Porque se a população sente que o dinheiro está fluindo, né? A gente tem uma tendência maior a votar em quem está na posição. Então, tanto os governadores começam a gastar dinheiro loucamente, quanto a presidência da república também costuma gastar dinheiro. Isso não é uma inovação do governo Bolsonaro, não, tá? Mas já anunciaram aí que vão distribuir o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, aí mudou de nome, é um rebranding da mesma coisa, vai ter um aumento relevante aí no preço do tal do Auxílio Brasil. Com isso, né, a gente tende a ver uma injeção de dinheiro maior na economia. Uma injeção de dinheiro maior na economia significa mais inflação à vista. Se tem mais inflação à vista e a economia já estava meio... Sei que lá, né, o negócio, o clima não estava muito agradável, a tendência é que a gente veja a inflação subir. Se a inflação subir, o que a gente deve ver? A gente deve ver, de fato, né, um aumento da Selic. Agora, esse aumento tem que acontecer no ano que vem, Raul? Tem que acontecer? Não necessariamente. Por quê? Porque a eleição é mais ou menos em outubro, né? Então, a eleição demora a chegar até lá. O dinheiro tem que estar correndo solto. Então, talvez, muito talvez, aí, não dá para afirmar. Cabeça de político é igual fralda de neném. Ninguém nunca sabe o que vai sair de lá. Provavelmente, né, o cenário que a gente deve ver é um estímulo na economia muito forte nos primeiros meses do ano, né, tal Auxílio Brasil, sei lá o quê. Estímulo o ano inteiro. Talvez essa taxa de Selic não aumente tanto para não aumentar o custo dos empréstimos. E, com isso, a gente deve ver o ano que vem com essa taxa Selic nesse nível mesmo, né? 8,5. Duvido que eles sejam obrigados a aumentar muito mais. Só se realmente a coisa ficar feia. Porque eles não querem fazer isso. Diminuir o acesso a crédito na sociedade abaixa a popularidade de qualquer candidato, né? Então, não é bom para ninguém que está na situação um cenário caótico na economia, né? Um cenário ali onde corte de gastos, ajuste de cintos, né? Então, a tendência é que a gente veja ali uma gastança um pouquinho maior nesse ano, né? E, com isso, eles não devem aumentar tanto a Selic para poder a população também estar na gastança. Agora, lá para 2023, 2024, a gente tem que ver se a Selic, em algum momento, ela vai ter que subir para recompensar, para compensar aí essa doideira que fizeram, né? Então, a tendência é essa, pelo menos na minha opinião, né? E aí tem quem discorde, tem quem concorde. Pode ser, sim, que tenha um aumento na Selic ano que vem. Mas é só se a inflação realmente sair de controle totalmente. Se eles verem que não vai dar para segurar. A tendência em ano de eleição é que não tenha, não faça isso. Ah, Raul, está falando do selado que do Bolsonaro, e o Lula, entendeu? Todos os políticos, gente. A Dilma, o Lula, o Bolsonaro. Ano de eleição não é ano de ficar ajustando o cinto. Os caras não estão nem aí, né? Porque precisa de ganhar a eleição. FHC, Sarney nem se fala, né? O pai da inflação brasileira. Obrigado, Sarney. 1.800% de inflação aí. Abraços, saudades, hein? Belo governo. E, então... Eu tenho que parar com essas coisas? Ainda vou arrumar um problema. Então, é isso aí que acontece. Agora, o que a gente pode fazer, então? Já que não dá para confiar nisso, no cenário e tarará, o que a gente pode fazer na prática para a gente não ficar aqui só conversando fiado, né? A gente tem que fazer esse cálculo aí. Prometer o que é fazer, tem que fazer, né? Bom, já expliquei para vocês se vocês poderiam usar o boletim Focus ali reajustando esses cálculos de vocês, mas o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Então, aqui vocês veem que lá em 1995 foi o primeiro ano do real em circulação. Ele entra em circulação em 1º de julho de 1994, né? Eu estava ali com um aninho, cara. Exato, eu faço aniversário no dia 2. Então, no primeiro ano que o real entra em circulação aqui, esse é o primeiro ano inteiro dele, né? Porque a gente tem que considerar que foi lá em 1994, mas no primeiro ano que ele entra, eles estavam tentando evitar a inflação. Tinha uma hiperinflação no Brasil, né? O real entra em circulação no governo do Itamar Franco e as coisas vão se seguindo ali. E aqui, a gente tem uma Selic extremamente alta. Eles estavam desesperados para não deixar a inflação subir, né? Então, a taxa de juros foi para 38,71%. E ela vai caindo gradativamente ao longo dos anos até chegar nos anos 2000 com 16%, depois 2001 com 16%, 2002 com 19%. Raul, então na época o cara que investia aí num tesouro Selic da vida ganhava 19% ao ano sem fazer nada e sem risco. Era mais ou menos isso. O Brasil era o paraíso do rentismo, né? Isso aqui é triste. Imagina você investir na Bolsa nessa época. 21% da rentabilidade do Selic. É foda, né? É por isso que ninguém investia em Bolsa nesse país. Nossa, que isca. Aí, beleza. A gente tem aqui vários números. O que eu proponho aqui a gente fazer para a gente tentar chegar numa taxa média, né? A primeira coisa que a gente já fez foi descartar aqui o ano de 2020, que a Selic ficou em 2%, porque é um ano atípico no Brasil. Então, a gente também pode descartar uns números maiores aqui, ó. Pode descartar 1995, foi 38. Aqui a gente tem 25, ó. O segundo maior também. A gente pode descartar ele. Já descartamos ali o menor, né? E o maior. Então, a gente descartou o 1995 e descartou também 2020, que foi o menor. A gente pode descartar aqui agora, ó. O segundo maior. A gente vê se é esse aqui. O segundo maior a gente descarta também. E o segundo menor. Quem é o segundo menor aqui? A gente tenta descartar ele aqui também, ó. Então, a gente pode descartar o segundo menor também. Acho que é esse aqui mesmo. O segundo menor aqui, a gente já chega no 5 aqui. A gente poderia descartar mais um aqui, 24, descartar o outro menor também. Mas não. Acho que aqui a gente já chegou. Então, a gente descarta algumas anomalias. Você decide aí descartar mais ou menos, né? Você faz do jeito que você quiser. Acho que a gente poderia até descartar mais algumas anomalias aqui. Vamos descartar alguns que são muito anômalos comparado com o histórico do Brasil, né? 24, por exemplo, é uma taxa muito grande para o histórico mais recente do Brasil. Então, a gente vê aí que é uma taxa diferentona, né? E a gente pode descartar também aqui os 6,50. Aqui a gente cria uma média um pouco mais razoável de como seria a Selic aí. Por que eu estou falando que é uma média um pouco mais razoável? Porque a gente está pegando a Selic ali desde 1995, né? A gente está pegando 20 anos de histórico e tirando os pontos ali muito fora da curva. Isso é ter um nome para fazer isso, toda coisa, mas eu vou ficar explicando o conceito aqui. O que eu fiz aqui foi tirar os maiores e os menores números para a gente deixar ali uma média. Eu poderia fazer isso até mais. Poderia fazer isso assim, dentro de um período desse aqui, a gente acabou arrancando 2, 3, 4, 5 anos, né? A gente acabou arrancando aqui para ficar com um histórico aí diferente. Mas a gente poderia ter feito até mais aqui para a gente chegar num histórico até melhor, tirar mais ainda as anomalias. Mas é que eu acho que está bom. A Selic brasileira deve estar em torno disso mesmo. Se a gente fosse considerar uma média ali, realmente pegando, tirando um ano ou outro muito atípico, ano de pandemia ali, que foi a menor Selic da história, nunca tinha feito, o ano que teve a maior Selic da história lá no começo, né? A gente tirou esses anos ali. A gente conseguiu chegar aqui numa média talvez um pouco mais ponderada ali, né? Uma média diferentona aqui que a gente vai chamar. Então a gente poderia calcular que sim, talvez uma Selic de 13 ponto alguma coisa por cento, principalmente que o Brasil está voltando para um cenário, né? Onde a economia tem entrado em regressão, alguma coisa, não é? Um país desenvolvidaço. Talvez um cenário aí de 13 poderia ser um cenário realmente realista. E aí a gente pode fazer esse cálculo aqui com períodos maiores. Então, Raul, vai acertar? Vai bater na pinta lá na hora que eu olhar isso na rentabilidade real? Não. Mas a chance de acertar aqui é um pouquinho maior. Vamos considerar 13% para a gente não ser muito otimista, né? E nem muito pessimista. Então a gente considera aqui. E aí sim, você pega aí seu aporte aí de 10 mil, né? E pega aí, considera um valor mensal, por exemplo, de mil reais aí por mês ou de cem reais, do jeito que você quiser. E joga aí. Aí você pode jogar para os próximos dez anos aí e ver o que é que vira, né? Aí você vai lá, ó, 35 mil. Ou se você não quiser aporte nenhum, só coloca um zero aqui. E olha lá, beleza, 23 mil em juros. Lembrando, quando você olha esses 23 mil em juros aqui, você ainda tem que aplicar o IR em cima disso aqui. Tem que aplicar a taxinha lá de 0,3, alguma coisinha. Então assim, não vai ser esse valor aqui. Mas aí você já está sabendo como funciona. Já te expliquei da tabela regressiva de IR algumas vezes. Então como aqui foi mais de 721 dias, né? Se você quisesse aplicar o IR aqui, ó, só para mostrar na ponta da caneta, porque eu sei que algumas pessoas vão acabar confundindo isso aí, né? Então você pode vir aqui 23.945,67 menos 15% nesse caso, né? Que você teria que pagar de IR aí. Então é 20 mil e pouco aí, mais os 10 mil que você colocou lá no começo. E pronto, né? Você teria ali 30.353,81 reais líquido. Menos alguma coisinha aí, que eu acho que ainda tem um emolumento, alguma coisinha ali que tem que pagar, né? Para o pessoal do Tesouro aí. Mas é isso. Basicamente seria esse valor aí, né? Que você pode fazer essa simulação. Faz sentido, né? Você dar uma olhada aqui. Muita gente vai falar, nossa, mas considerar que essa ali que hoje está 7,75 que vai voltar para 8,50, que agora é muito distante de 13 ainda, né, gente? É muito distante de 13, mais ou menos, né? É distante de 13 você considerando o seu viés da história agora. Quando a gente olha para o retrovisor, né? Esse número aí é bem possível. Raul, se eu quisesse investir agora em Tesouro Direto, né? Você pode ir onde? Vou explicar aqui em um segundo só, porque eu sei que a maioria de vocês já sabem, né? Mas vou dar aquela explicada aqui. Por quê? Porque agora tem minha própria plataforma de investimento, né? Não mostrei para vocês ainda aqui, mas vou mostrar aqui, ó. Se você quiser, você clica no link aí embaixo, ó. Já está aí o link aí embaixo. Lá a gente tem muita coisa. Tem renda fixa, tem bolsa de valores, tem tudo. Mas você também pode investir no Tesouro Direto ali, né? Então, você vem aqui, ó. Entra aí na plataforma. Primeiro você se cadastra ali embaixo. Entra aí na plataforma. Ó. Ó, que maravilha. Coloca seu mês de nascimento, né? Nossa, que bacana. Invista agora. Clica aqui em Tesouro Direto, ó. Aí pega o Tesouro Selic, ó. E ele ainda está oferecendo um bonuzinho, né? Tá? Selic mais 0,25. O Selic mais 0,11 aqui. Você pode pegar aqui o Selic mais 0,25, né? Se for para pegar aí os 5 anos, né? Pode pegar aqui o Selic mais 0,25 aqui. Você ainda está pegando 7,75%, ou seja, a taxa Selic atual, mais 0,25. Então, você já está pegando 8 aqui. Quando aumentar para 8,5 lá, se for isso que acontecer, né? Você ainda pode pegar mais esse 0,25 aqui, né? Isso aqui é o famoso deságio, né? Você está pegando ele aí com deságio. Ele está com deságio. Você está pegando ele aí, ganhando um pouquinho a mais nele hoje, né? Isso aí é uma data que hoje está assim, né? Não sei se amanhã também está. Talvez assim, não dura muito isso. Tem que tomar cuidado aí, porque às vezes você vai abrir e não está. Então, é isso aqui, tá bom? Agora, se você quiser aprender a investir na Bolsa de Valores, aprender a investir nos Estados Unidos, cara, aprender a investir no mundo inteiro, na verdade, né? Você pode entrar na minha escola de formação de investidores. AUVP.com.br, né? Você pode ir lá e fazer a sua matrícula. No dia 21 de janeiro, ou seja, no começo desse ano agora, tem uma turma. Sempre tem turma, a cada 3 meses. Se você estiver vendo o vídeo depois também, não tem problema, tem turma a cada 3 meses aí. Mas se você quiser começar na turma de janeiro agora, você precisa fazer sua inscrição o quanto antes, cara. Ah, Raul, por que tem que fazer a inscrição agora? Porque se acabar as vagas, a gente não vende mais, né? A gente só vende para a turma de abril. Aí depois, ou só acaba, vende para julho, né? Então, se você estiver numa data aí que tem uma turma próxima, você pode fazer a matrícula agora e eu te ensino a investir tudo. Raul, por que tomar a decisão de investir com você aí? Tanta gente ensinando esse negócio na internet aí, né? Por que eu vou fazer com você e não com o fulano? Cara, a UVP é a única escola de formação de investidores aí que devolve 100% do dinheiro investido no final do curso se você não ficar satisfeito. Acha alguém que faz isso aí e pronto, a decisão está dada, né? Então, beijão para você e até o próximo vídeo.